Fala galera, aqui é a Snare e nesse domingo trago para vocês mais um giro da Steam reunindo os principais jogos grátis, notícias e lançamentos no PC. E nesse giro aqui, como sempre, vamos falar de muitos jogos grátis no PC, onde além de termos novos jogos grátis na Epic Games, vamos falar da Ubisoft que ficou malucona e deu dois jogos AAA de graça na semana e que ainda estão ativos, além de novidades sobre o The Witcher 3 na próxima geração, o preço divulgado do Nintendo Switch no Brasil e muito mais. E como sempre, o giro é um resumo semanal das principais notícias que tivemos durante a semana, então bora começar. E vamos começar com jogos grátis que é o que vocês gostam, diferente das últimas semanas, onde o destaque de jogos grátis eram sempre da Epic Games, dessa vez, o grande destaque de jogos grátis é na Uplay, onde a Ubisoft ainda está disponibilizando de graça os jogos The Division 1 e também o Far Cry 3. E para pegar o The Division 1 de graça, é só resgatar o jogo normalmente através do launcher da empresa ou no site da Uplay, e para resgatar o Far Cry 3, vocês precisam acessar o link do game no seu celular, pois ele está de graça na Uplay chinesa. E por algum motivo que eu desconheça, apenas dá para resgatar o Far Cry 3 de graça através do seu celular, ou ativando a versão mobile do seu navegador no PC através do modo de desenvolvedor dos navegadores. Mas, vocês têm até amanhã na segunda-feira para resgatar o Far Cry 3 de graça, e até o dia 8 para resgatar o The Division 1 de graça nas suas contas da Uplay. Vou deixar os links no comentário fixado, como sempre. E na Epic Games, atualmente temos para resgate grátis permanente o game Into the Breach, o que vocês já devem estar cansados de me ver falando sobre. Mas, para a próxima semana, a Epic Games está prometendo por hora entregar mais dois jogos de graça, onde provavelmente será uma semana mais movimentada. Até agora, a Epic Games promete entregar de graça, na quinta-feira que vem, os jogos Hey Rale, Empire e também Where the Water Tastes Like Wine. E, como sempre, se eles vão ficar de graça ou não, eu aviso vocês na quinta-feira. E você, sim, você mesmo que vive reclamando que nenhum jogo fica de graça na Steam, é, pode continuar reclamando, pois nesse momento temos um software de graça na Steam, mas, pelo menos através desse software, você pode criar um jogo e dar ele de graça e assim parar de reclamar. Brincadeira da parte aí, o software em questão é o GameGuru, um app de desenvolvimento de jogos que foi lançado em 2015, onde fornece ferramentas necessárias para você ter uma noção, pelo menos básica, de como desenvolver um jogo por conta própria. Mas, tenha em mente que essa ferramenta não possui legendas em português, e também já ficou de graça em março desse ano, então, se você acompanha os vídeos aqui desde março, você já deve ter ele na sua biblioteca Steam. Os assinantes do Amazon Prime possuem mais um jogo disponível para resgate permanente e gratuito através do Prime Gaming. O jogo dessa vez é o Vostok Inc., um game um tanto quanto estranho que foi lançado em 2017. E para resgatar ele, você precisa conectar a sua conta da Amazon dentro da sua conta da Twitch e resgatar o jogo no próprio site do Prime Gaming. Inclusive, já estão disponíveis os novos jogos de graça para o mês de setembro do Prime Gaming, onde temos nomes como Outnauts e também Outcast Second Contacts. E o prometido Rocket Arena ainda não ficou de graça aqui no Prime Gaming. Lembrando que hoje mesmo eu estou abrindo um sorteio do jogo dos Vingadores para todo mundo que é sub do nosso canal na Twitch. Então, se você quiser participar, é só virar um sub no canal, entrar na nossa comunidade no Discord e vincular a sua conta da Twitch dentro da sua conta do Discord. Lembrando que você pode ter um mês de graça do Amazon Prime e ainda assim entregar um sub de graça em qualquer canal da Twitch e daí você entra no nosso Discord, beleza? Vou deixar todos os links necessários no comentário fixado. E a promoção rapidinha aqui de hoje é para três jogos que eu separei das promoções de aniversário da nuvem, onde temos aqui o Dying Light The Fallen em Raced Edition, versão completa do Dying Light com um dos seus menores preços já registrados, saindo por R$ 35,00 com ativação permanente na Steam. Temos também o Resident Evil 2 Remake, que está saindo por R$ 45,00, não é o menor preço histórico, mas é um preço aí ok, saindo por R$ 45,00 de ativação na Steam. E também temos o Dark Souls 3 saindo por R$ 41,00, 75% de desconto. Vou deixar os links afiliados no comentário fixado e fazendo as compras aí do aniversário da nuvem através desse link, vocês apoiam diretamente o nosso canal. Na quinta-feira que vem, dia 10 de setembro, a Ubisoft vai realizar a sua segunda conferência do Ubisoft Forward desse ano, onde a empresa está prometendo mais detalhes dos seus jogos lançamentos e também prêmios gratuitos para quem assistir. Prêmios desses que ainda não sabemos quais são, pois pode ser algum jogo grátis ou algum conteúdo de jogo grátis da Ubisoft. A conferência vai começar às 3 horas da tarde da quinta-feira, mas o evento principal é às 4 horas da tarde no horário de Brasília. E eu vou tentar fazer uma live lá na Twitch para acompanhar em tempo real com vocês, e vocês estão mais que convidados. E durante a conferência estão rolando rumores de que a Ubisoft vai revelar o remake do Prince of Persia, algo que tem sido muito comentado na mídia recentemente. E também quinta-feira coincide com o dia dos jogos grátis da Epic Games, e recentemente apareceu essa página aqui na Epic Games. Assassin's Creed 2 Deluxe Edition apareceu aqui como em breve na loja da Epic Games. Será que vem jogo grátis por aí? Apenas na quinta-feira vamos descobrir. The Witcher 3 vai receber versões para os novos consoles PS5 e Xbox Series X, onde quem já possuir os jogos nas versões de PS4 e Xbox One, receberá essa atualização de graça para a nova geração. Uma sábia decisão da CD Projekt Red, onde The Witcher 3 ainda continua sendo um jogo muito bonito e muito jogado, e com certeza sendo lançado para a nova geração, vai fazer com que ele ganhe uma vida muito maior, para que assim essa obra-prima não seja esquecida tão cedo. Lembrando que a CD Projekt Red vai fazer a mesma coisa com Cyberpunk 2077, se você comprar a versão dos consoles atuais, vai receber ele de graça para a próxima geração. O Game Pass, catálogo de jogos da Microsoft, onde pagamos aí uma mensalidade e podemos jogar diversos jogos todo mês, vai ter um reajuste de preço e ficará mais caro. Conforme e-mail enviado para diversos clientes, eu mesmo recebi um, a Microsoft anuncia que a versão do Game Pass nos consoles vai subir de R$ 29,00 para R$ 29,99. Exatamente isso. E agora o Xbox Ultimate, que é o maior plano do Game Pass, vai subir de R$ 39,99 para R$ 44,99 mensais. Mas a versão do Game Pass de PC, que custa R$ 14,00, ainda não foi citada pela Microsoft. Essas mudanças vão ficar ativas após o dia 20 de outubro desse mês. E o Nintendo Switch, que foi anunciado recentemente pela Nintendo, que seria lançado no Brasil, será lançado aqui no nosso Brasilzão no dia 18 de setembro, com um preço sugerido de R$ 3.000. Sim, sugerido. Isso quer dizer que provavelmente os varejistas aí do Brasil, vão vender o console por muito mais do que R$ 3.000, onde em algumas lojas como a Submarino e Americanas, o console já aparece listado por R$ 3.790. E aproveitando o anúncio, o Super Mario All Stars será lançado no Nintendo Switch na próxima quarta-feira, e os assinantes do Switch Online vão poder jogar a super coleção da Nintendo, que inclui jogos como Mario Bros., Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2 e Super Mario Bros. 3. Essa coleção vai trazer esses clássicos jogos com gráficos aprimorados, e para jogar, é necessário ser um assinante, onde a mensalidade custa R$ 14,80. E essa foi mais uma edição do Giro da Steam, comente aí embaixo o que você achou sobre os destaques dessa semana. Lembrando que para participar do nosso sorteio do Vingadores, você precisa ser um sub, ou no canal da Twitch, ou aqui no YouTube, tá? Daí você entra no nosso Discord, vincula a sua conta do YouTube ou da Twitch com a sua conta do Discord, e daí você recebe o cargo de sub, e assim você vai conseguir participar do sorteio. O sorteio vai começar hoje à tarde, e o resultado sai lá para terça-feira, beleza? Vou deixar todos os links necessários para vocês no comentário fixado, e se você gostou desse vídeo, peço que apenas deixe o seu like, compartilhe com amigos, e inscreva-se se for a sua primeira vez aqui na área, vejo vocês na próxima, e falou, um grande abraço e até mais!